Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vá banhar terra e meio São vice pequenino Vá me abraçar e acreditar A não passar tempo correr Solvei a lua sair A mio sena terra nós O mar, o mar A não passar tempo correr Solvei a lua sair A mio sena terra nós O mar, o mar azul Subi mansinho Lua cheia Lumi a caminha Vá banhar terra e meio São vice pequenino Vá banhar terra e meio São vice pequenino Vá abraçar e acreditar Vá banhar terra e meio Vá banhar terra e meio Vá banhar terra e meio